Aqui é Cristiane, Juliana, Wiliana, Emília, Roberta e Ellen Essa é a filha do João e da sua show A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda estou aqui, eu venho a esperar O que você socia, prometeu me dar E como é triste a minha solidão Estou esperando alguém que me dê o coração E vejo o tempo passando sem parar E eu aqui sozinha estou a esperar E como é triste a minha solidão Estou esperando alguém que me dê o coração E como é triste a minha solidão Estou esperando alguém que me dê o coração Eu sou sua rosa azul, você é meu beijador Curtindo o meu sabor Sou tua lua cheia, você é o anão da lua Sou tua sereia, você é o meu mar Sou tua lua cheia, você é o anão da lua Sou tua sereia, você é o meu mar E no teu deserto, luzes posso ser Pra amante a tua sereia, você é o meu mar Ah, sua dança, sua dança Ah, sua dança da paixão Ah, pela chave do teu coração Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, faz É o palácio É o palácio É o palácio É a chave do palácio Uh! Gosto de reza Nas outras dias, amor É o quê? O que quiser eu sou Sou sua rosa azul, você é meu beijador Curtindo o meu sabor Sou tua lua cheia, meu lar Sou tua dança Sou tua sereia, você é o meu mar Sou tua lua cheia, meu lar Sou tua sereia, você é o meu mar Sou tua sereia, você é o meu mar E no teu deserto, luzes posso ser Pra amante a tua sereia, com a água do prazer Segura aí, segura aí Sou a deusa da paixão Ah, eu já vi no teu coração Ah, sou a deusa da paixão Ah, eu já vi no teu coração É isso aí, é tigresas do forró, trazendo o melhor da atualidade pra vocês Trazendo sucessos pra vocês É uma satisfação estar aqui, marcando presença Na segunda casa das tigresas, depois da televisão O cheiro no coração de todos vocês Obrigada, seu carinho, as tigresas do forró Oi, 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 a moça Galho, Eliana, Emia, Ellen, Roberta, Juiada e Cristiane É a segurança do Torró Diretamente na 94, quando três Diretamente na palácio do Torró As segredas É a segurança do Torró É a segurança do Torró Vai, Eliana, a honra Uma loucura especial Para Marcelo que veio com a chinesa do Torró Que mora na barra do Ceará E veio aqui pro palácio do Torró Júnior, tá com a corra ao vidrinho E o cheiro da chinesa pra você, meu filho É a hora que é bastante Obrigado pelo convite de coração Você é de mágica e trouxe a chinesa do Torró Mais uma vez Rogério 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 que está ligada ainda 94, quando três Ceará FM Fugindo de quezas Pela palácio do Ceará FM O cheiro do seu coração Pequeno Pequeno Tão mandando aquele cheiro É a bateria da chinesa do Torró Ai meu Deus O cabelo Matt Pequeno É a bateria Pela sua bomba Emmanuel Com o senhor E junta no celular É a chinesa do Torró E não acabou Tem mais chingresos no forró pra vocês Eu quero ver, sentir a energia dessa galera Dando um gritinho ou dando um pulinho Segura, Vicorras Vamos lá Obrigado pelo carinho e pela presença De coração Eu quero ver, sentir a energia dessa galera 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 Eu quero ver, sentir a energia da energia dessa galera Eu quero ver, sentir a energia da energia da sua hoc E, ao invés, 묻ar M Top. Sempre vou te amar Estava com você Mas eu vou contar Que se ficava não te ver Você está longe demais Longe demais Você está longe demais Longe demais Longe demais Você está longe demais Longe demais Vem dar a mãozinha pra cima assim, ó Canta no gosto de igreja, vem Outra vez eu sonhei Estava com você Mas eu vou contar Que se ficava não te ver Você está longe demais Longe demais Longe demais Longe demais